Beijo de mim Bem, mas chega disso Ah, Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando pra parte em que nós entramos Mas vai ficar fora de ordem Pelo contrário, meu amigo Possino Eu tenho controle Mas todo mundo vai ficar confuso Nós temos que voltar pro começo da história Foi tudo pra mim Nos olhamos E pude entender Que esse amor É pra valer Não me importa O que vão dizer Conseguiremos Vencer Eu sei foi Deus que deu você pra mim E então por que pensar ficar tão triste assim? Nosso amor é mais que emoção Escute, amor O coração Nossos sonhos Não vão se acabar E jamais Eu vou te deixar Faço tudo Que preciso vou Por esse grande amor São muitas palavras Para dizer O que eu quero expressar Para você Transformando Em uma canção O que se tem Meu coração Coração Neste momento Neste momento Em um momento Enquanto viver Te amarei Eu prometo a você Não há nada Que eu possa querer Mas que estar com você Não há nada que eu possa querer Mas que estar com você I know you're somewhere out there Somewhere far away I want you back I want you back My neighbors think I'm crazy But they don't understand You're all I had You're all I had At night when the stars light up my room I sit by myself Talking to the moon Trying to get to you In hopes you're on the other side Talking to me too Or am I a fool Who sits alone Talking to the moon I'm feeling like I'm famous The talk of the town They say I've gone bad Yeah, I've gone bad But they don't know what I know I'm feeling like 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 I'm feeling Do you ever hear me callin'? Oh-oh-oh Oh-oh-oh Cause every night I'm talkin' to the moon Still tryin' to get to you In hopes you're on the other side Talkin' to me too Oh, am I a fool? Who sits alone? Talkin' to the moon Oh-oh-oh-oh I know you're somewhere out there Somewhere far away Go good Go good Go good Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei eu te amei E um milagre aconteceu e então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência em ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência em ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Estou agora Soluzou E bate